E a Ordem dos Advogados do Brasil entrou hoje com mandado de segurança para que o Supremo Tribunal Federal obrigue o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a analisar o pedido de impeachment contra Michel Temer, feito em maio pela entidade. De acordo com a OAB, não analisar o pedido configura um ato omissivo, abusivo e ilegal. Rodrigo Maia disse há pouco que não vai se manifestar sobre o pedido da OAB. Em junho, deputados da oposição também pediram ao Supremo que obrigasse Maia a analisar todos os 25 pedidos de impeachment pendentes na Câmara. O relator, ministro Alexandre de Moraes, solicitou que Rodrigo Maia prestasse esclarecimentos. Mas essas informações ainda serão apresentadas ao Supremo.